Música Menina, a gente se entende Logo a gente sente que algo já aconteceu Menina, eu tava carente Mas foi de repente você me apareceu Menina, eu ando contente E o que a gente sente é bem melhor que a solidão E hoje deixei de besteira Porque foi na sexta-feira que encontrei minha paixão E hoje deixei de besteira Porque foi na sexta-feira que encontrei minha paixão Foi na sexta-feira, foi na sexta-feira Foi na sexta-feira que você me encontrou Foi na sexta-feira, foi na sexta-feira Foi na sexta-feira que encontrei o meu amor Foi na sexta-feira, foi na sexta-feira Foi na sexta-feira que você me encontrou Foi na sexta-feira, foi na sexta-feira Foi na sexta-feira que encontrei o meu amor Menina, quando a gente encontra A felicidade que o destino concedeu A gente se perde no tempo Se entrega ao vento que o coração acendeu Menina, eu ando contente E o que a gente sente é bem melhor que a solidão E hoje deixei de besteira Porque foi na sexta-feira que encontrei minha paixão E hoje deixei de besteira Porque foi na sexta-feira que encontrei minha paixão Foi na sexta-feira, foi na sexta-feira Foi na sexta-feira que encontrei o meu amor Foi na sexta-feira, foi na sexta-feira Foi na sexta-feira que você me encontrou Foi na sexta-feira, foi na sexta-feira Foi na sexta-feira que encontrei o meu amor Foi na sexta-feira, foi na sexta-feira Foi na sexta-feira que você me encontrou